Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo ótimo, tirando o frio que tá intenso, o resto tá tudo ótimo, tudo certinho por aqui. E hoje eu convido vocês a conhecerem uma marca que eu tô trazendo para minha coleção. É uma marca que eu vi nas redes sociais, me interessei e resolvi trazer para minha coleção para conhecer. Foi uma compra que eu fiz no site Beleza da Web. São produtos, umas fragrâncias da marca espanhola, Vitório e Lutino. Então, veio assim. Eu só tinha cortado aqui a fita da caixa para facilitar. Tô abrindo aqui junto. Os papéis que veio. Nota fiscal. Veio dobradinho aqui dentro. E aqui estão as fragrâncias. Foram três águas de colônia de Vitório e Lutino. Essa daqui é a número 2, rosa fresca. Olha que caixa linda. Me chamou muito a atenção o design das caixas. Vitório e Lutino é uma marca espanhola, né? Eles também trabalham com grifes de roupa. Eles são estilistas, né? E também tem perfumes em seu portfólio também de produtos. É tipo assim como meio que como se fosse a mesma linha do Kenzo, sabe? Que trabalhava com estilista de roupas. Aí foi agregando outros produtos. Assim é Vitório e Lutino. E veio tudo certinho, lacrado. Vou estar tirando aqui agora. Vamos conhecer esses frascos lindíssimos. Pelo que eu vi, são uns frascos lindos. Gostei demais também da pirâmide olfativa. Dessas águas e resolvi adquiri-las para conhecer. Vai demorar um pouquinho. Eu não sempre deixo já meio aberto, mas essas daqui eu já quis abrir junto. Lacrinho tirado. Então, vamos lá. Achei o design da caixa lindíssimo, gente. Lindíssimo. Olha, esse é o rosa fresca. E este é o frasco. Frasco simples, minimalista. Cheirinho fresco. Deixa eu pegar umas fitinhas aqui, que eu não vou pôr na pele. Porque está muito frio, gente. Muito frio. Eu vou ter que esperar até esquentar um pouco para poder fazer uso delas. Porque senão, não vai dar para sentir direito. Porque o frio aqui está muito intenso. E se tratam de fragrâncias frescas. Fragrâncias delicadas. Então, bora lá. Deixa eu dar uma borrifada aqui na fita. Para ver se vai dar para... Uhum. Bem característico. De cara, dá para ver a saída fresca dela. Porém cítrica. Mas já dá para perceber também a nota de rosas. Uhum. A mesma saída, eu vou ter que usar, quando der um dia mais quente aqui, para poder falar com certeza. Mas a saída dela está me lembrando o Jardin de Roses. Da Mahogany. Está me lembrando. Então, gente. Então, gente. Essa daqui é a de rosas. Frasco minimalista. Todas terão o frasco igual. Já deixa eu trazer mais fitinhas aqui para mais perto. E agora, essa outra aqui é peônia imperial. Olha que caixa, gente. Lindíssimas. Depois, quando o tempo esquentar, eu vou estar fazendo uso e vou trazer cada uma em momentos diferentes para falar mais para vocês. Essa daqui é o número 4, porque é uma linha que ela tem a numerada. Essa daqui é o 4. Eu peguei o 2, o 3 e o 4. E vem 150 ml. É água pra caramba. É daquelas que dá para sentar o dedo no borrifador, como eu gosto. E ser feliz. Gente. Essa minha tesourinha aqui está fazendo eu apanhar. Relevem aí. E a mão está meio dura de tanto frio também para ajudar. Aí estou. Peônia imperial. O frasco é igual. Muito bonito. 150 ml. De frescor. Vamos lá. Essa já tem uma saída. Ela tem uma saída mais frutada. E dá para perceber um adocicado aqui também. Ela é mais frutadinha e mais adocicada na saída. Não dá para falar muito, né? Porque é só a saída mesmo. Não tem como esperar a selagem, a secagem na fita para poder falar mais. Senão, o vídeo vai até amanhã. Então. Mas eu vou estar trazendo. É só para conhecer mesmo e dar uma noção para vocês. A de rosas já me lembrou bastante na saída. A saída do jardim. Então, depois eu vou usar e comparar. Porque eu tenho o jardim aqui. O jardim das roses da Mahogany. Até na... A minha até na versão anterior ainda. Então, depois eu vou estar comparando as duas. E aqui, eu já estou até abrindo. Mas já já eu apresento a caixinha. E o frasco. É isso. Agora é só falar do bonito aqui. Esse daqui é o íris luminoso. O número três. Olha a caixinha também, gente. Que coisa bonita. Olha, linda. É o tipo de embalagem que a gente tem dó de descartar, né? E outra coisa que eu ainda não falei. Mas olha só, gente. Todas vêm assim. Bem reforçada. Bem... Trabalhada. Lá no fundo, ó. Bem trabalhado. Bem organizada a coisa. Muito bonita. E esse é o frasco. Esse traz um líquido verde e água. Bem clarinho. Os frascos são todos iguais, que é uma linha, né? De águas. Então, vamos lá. Saída bem de notas verdes. Uma saída bem fresca, mas com bastante nuances verdes. Esse é bem... Bem notas verdes, sim. Bem fresco. Bem fresco. Isso aqui para dias quentes, para primavera, verão. Que delícia. Que delícia. E dá para perceber, assim, na borrifada, a qualidade do produto. São bem trabalhadas, bem feitas. Dá para perceber. Zero álcool. Zero álcool no borrifar. Zero álcool. O que, para mim, quando não tem essa saída alcoólica, para mim, já demonstra um pouco da qualidade do produto. Então, essa daqui é íris luminoso, águas de Vitória Elotino. Eu vou estar usando e trazendo mais para vocês. Então, pessoal, essas foram as minhas aquisições de uma nova marca, que eu ainda não conhecia. E vou estar trazendo detalhes dela para vocês aqui também. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijo!